Olá, começando mais um Radar ao vivo pela TVE para todo o estado do Rio Grande do Sul e para o mundo, via web, acessa lá nossas redes sociais, aquela coisa toda. Nesta quarta-feira, tu confere o que está acontecendo de mais bacana na edição deste ano da Feira do Livro de Canoas, cidade vizinha aqui de Porto Alegre. Tem também uma matéria sobre a exposição super nova que acontece lá no Instituto de Artes da URGS e aqui no estúdio temos a companhia do nosso amigo Marcelo Frué, guitarrista, músico, compositor, golonista que vai estar trocando uma ideia conosco e mais falando sobre as suas viagens pelo mundo, uma série de coisas. Marcelo Frué, como está você? Tudo bem, cara? Tudo bem. Tudo tranquilo? Boa tarde e boa noite para todo mundo. Recente chegar nos Estados Unidos, quer dizer, há algum tempinho já, há quanto tempo, Marcelo Frué? Chegamos no começo de abril, né, de viagens, foi uma viagem bem densa, quase um mês de viagem, estrada direto, tocando direto no país do Tio Sam lá. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre essas viagens e outra viagem aí, atravessando o Atlântico e um pedaço do Pacífico, ou Pacífico ou Atlântico, tanto faz, porque tu vinha post ao Japão, a gente vai falar sobre outras... No caso foi o Pacífico. Outras tripes do Marcelo e dos cozinheiros, mas a gente escuta o som. Onde som, Marcelo? Tempo. O tempo passa sempre em frente Retrocedendo a vida E passa sempre lentamente Acelerando a morte Muda tudo num segundo Espaço transitório mudo Muda tudo o que eu não sei ver Muda o meu amor por você Deixa eu levar tua mão Me faz gozar de razão Tempo Me leva Concede-me um desejo E presta E presta Teus pensamentos Pra eu aprender A te iludir E viver sem você Mais uma vez passou Eu não sabia mentir A ilusão Era sempre O fim Cansei Cansei de olhar pra trás Mas logo eu me perdi Você não estava Ali Alcântico Alcântico Nosso Ah, 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 ah Lá na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, no Instituto de Artes da URGS, está acontecendo a segunda edição da Mostra Supernova, a mostra que expõe os trabalhos dos alunos de artes visuais. Dá uma sacada no trabalho desses novos artistas. Veja aí na matéria. O trabalho de conclusão de curso dos alunos de artes visuais da URGS rendeu a exposição supernova. São 12 artistas mostrando sua arte, cada um do seu jeito. Cada um tem um pedaço do trabalho de conclusão. Cada trabalho de conclusão tem uma porção de trabalho maior, um pouco. E aqui tem uma pequena mostragem desses trabalhos de conclusão do ano passado. Aqui a gente trabalha mais ou menos com sete vertentes das artes, né? Foto, desenho, pintura, vídeo, cerâmica, escultura. Então, assim, tem um pouco de tudo. Isso caracteriza muito a arte contemporânea, ou seja, é a manifestação criativa de cada um. Ou seja, como é que tu usa esses instrumentos que estão ao teu redor para a tua criatividade, né? De que forma que tu usa isso? Nosso trabalho foi desenvolvido, né? No trabalho de conclusão de curso, que foi decorrência de desenhar o entorno do ateliê, tanto meu quanto o ateliê daqui, do Instituto de Arte, né? O ateliê de desenho. Eu uso bastante pastel seco, fita adesiva, borracha e muita mão. Eu gosto muito de usar o pastel seco porque é um instrumento que ele se denuncia muito, né? Ele deixa bastante rastro, ele é uma coisa que impregna, né? E eu gosto muito dessa coisa do rastro, dos acidentes que acontecem, eu gosto de cultivar isso e acho que isso constitui também uma história do desenho em si ser um espaço, né? Um espaço de passagem, um espaço que fica ali impregnado e registrado, né? Uma presença, uma filmação de desenhar. Esse aqui é um dos trabalhos que eu fiz para o projeto de graduação. Ele, na verdade, foi o que deu início e que levou a todo o processo dos aquários, que são esses que estão aqui. Eu começo desenhando muito figurativo e, aos poucos, eu vou desconstruindo essa imagem, essa figura. Comecei a desenhar as pessoas sendo submersas dentro da água, tipo, as figuras, as imagens que eu buscava sempre esse tema. Eu comecei a submergir o desenho, ao invés de desenhar as pessoas submersas, assim. Eu comecei em vasilhas, vasilhas pequenas, rasas, assim, e eu ia acrescentando materiais, água sanitária, água oxigenada. E até que eu fiz os reservatórios, que são esses recipientes de vidro, onde eu coloquei, como se fosse um aquário, o desenho dentro e deixei o tempo que for. Quanto tempo esse aqui ficou? Quatro meses e aquele seis. Aquele é o que está mais. Mas esse aqui mofou e ele tem os mesmos materiais. Isso foi uma surpresa dentro do processo. Foi inusitado, na verdade. Faz realmente parte do processo. Eu não tenho mais controle no momento que eu coloco aqui. Ou eu acrescento água sanitária. A água sanitária continua agindo sobre o papel depois. Ele cria outras manchas amareladas conforme o tempo. Então, quando eu faço isso, eu perco um pouco do controle de onde o trabalho vai chegar. Eu utilizo o desenho como linguagem poética e não como uma ferramenta. E nesse desenho eu abordo as realidades urbanas, mais precisamente as questões dos excluídos da sociedade, questões afetivas. Faz uma sobreposição desses desenhos através das lâminas de vidro, porque esses desenhos são feitos em cima de lâminas de vidro. E essa sobreposição, ela causa uma malha, que a ideia é provocar o espectador a se aproximar do desenho e tentar ver o que está ocorrendo dentro do desenho. É esse trabalho aqui que relata as relações homoafetivas, que eu chamo de formas de amar. O trabalho, ele é pensado para que as pessoas se desloquem sobre os dois lados, para ver o desenho sobre os dois lados. Eu abordo o dia a dia, né? Então tem pessoas andando de bicicleta, tem cenas de repressão. É a realidade urbanas que me chama a atenção. Passar pela rua e ver moradores de rua deitados, me chama a atenção. Então eu passo para a tela, uma forma de questionar. O que é que aquilo ali está aí? O que é que nós podemos fazer para que dite de existir? É uma realidade que existe e que nós não podemos ficar indiferentes a ela. Por isso que eu chamo a atenção isso através da arte. Essa diversidade que tem nas exposições dos formandos aqui do Instituto de Artes é que está sempre presente. É um monte de materiais diferentes, de maneiras de se expressar diferente. E é muito bacana as pessoas virem ver essa exposição aqui, justamente para ver essa diversidade de material e potencial criativo que tem os alunos daqui de dentro. Destacamos para a missão de cobrir a Feira do Livro, dois dos nossos mais valorosos soldados desse continente, do contingente radariano, o Piá e a Maite. Eles se bandearam para a região metropolitana de Porto Alegre hoje à tarde e já nos mandaram pela internet material produzido por lá. Coisas que tu confere no Radar de hoje e amanhã e também teremos uma grande matéria mostrando mais dessa programação que está bem interessante. Confere aí o primeiro vídeo. Durante essa semana o programa Radar te mostra o que está acontecendo na 29ª Feira do Livro aqui de Canoas. Essa que já é considerada a segunda maior feira do Estado. Ela iniciou dia 1º de junho e fica até o dia 15 de junho. O patrono desse ano é o escritor Tessio Dauk e a homenageada é a também escritora Luísa Geisler. A 29ª Feira do Livro de Canoas está maior e melhor. E quem vai falar para a gente dessas mudanças é o Cebola, diretor da Secretaria de Cultura. E aí Cebola, o que mudou esse ano? Esse ano teremos 196 atividades com apresentações teatrais, encontros com os escritores, lançamentos de livros, usina de quadrinhos, cine literário e que dialogam diretamente com a comunidade. Teremos como grande novidade atividades descentralizadas, não apenas aqui no Calçadão e na Praça da Bandeira, mas também diversas atividades nos bairros que englobam escolas, pontos de cultura e pontos de leitura. Onde os escritores estão indo, levando as obras e levando debates junto para as pessoas nos bairros. E quantas pessoas são esperadas? Esse ano um público maior com mais de 350 mil pessoas. Com certeza, o público que gira todos os anos é em torno de 350 mil e esse ano a gente acredita que teremos mais de 350 mil pessoas. São 196 atividades e está bem legal a participação das pessoas aí, o acesso ao livro, a questão da democratização, do estímulo à leitura. O livro é uma grande ferramenta de transformação social. A gente entende que uma ação como uma Feira do Livro, ela leva esse estímulo para a comunidade. Então amanhã tem mais Feira do Livro aqui no Radar. Eu me esqueci de te dizer O tempo passou sem você E as coisas belas que disse Ao te falar O mundo é meu Você caiu e se foi Morreu sem deixar Nada em mim Mas eu não sei porquê Caminho junto a ti E a tua história Me faz feliz No pôr do sol Eu te perdi Como uma estrela Cair do céu Sem ver-te aqui E não poder sorrir Agora é tarde Mamãe chamou Não saia enquanto eu não voltar E te contar Sobre a vida A nossa vida Sem ninguém Que passa inteira A nossa boça Poça d'água Ribanceira Na beirada Alguém me disse Que era assim Na tua hora Apareci Mudei o nome Te fiz carinho E te abracei Porque na vida Eu sou um rei Eu sou um rei Mostrei a cara E perguntei Por que me faz sofrer Agora é tarde Mamãe chamou Não saia enquanto eu não voltar E te contar Sobre a vida A nossa vida A nossa vida Sem ninguém Que passa inteira A nossa boça Poça d'água Ribanceira Na beirada Alguém me disse Que era assim No pôr do sol Eu te perdi Como uma estrela Cair do céu Sem ver-te aqui E não poder Sorrir no pôr do sol Eu te perdi Como uma estrela Cair do céu Sem ver-te aqui E não poder Sorrir Sorrir O Marcelo Sem os cozinheiros Hoje aqui no Radar E vou começar Meio que dando uma recapitulada Que o Marcelo Sempre tem uma série De atividades Entre tocar Compor Gravar Produzir Então desde o lançamento Desse disco aqui O Aion O Furiano tem pintado Aqui pelos estúdios Tu é capaz Fizeste o lançamento No final do ano passado Isso? É o lançamento em Porto Alegre Foi exclusivo Em Porto Alegre No ano passado Japão em Porto Alegre Daí Foi em novembro A gente fez aqui No Túlio Pivo Inclusive lotou Ficou gente de fora Foi bem legal E agora a gente está começando A lançar de volta No Brasil Depois de ter ido Lançar nos Estados Unidos Também Pois é Agora vamos recapitulando Essas histórias Fomos ao lançamento Do CD Agora vamos de lá pra cá Rolou uma trip Muito bacana Que vocês foram Ao Japão E como é que foi Essa jogada Cara foi assim No Japão A gente foi Pra três cidades A gente foi convidado Pra tocar em Osaka Que a gente fala Osaka Mas eles falam Osaka Lá Descobri isso Um festival Que chama Kansai Music Conference Que é o maior festival Independente do Japão E nunca tinha participado Ninguém do Brasil A gente foi o primeiro Artista brasileiro A participar Nesse festival E graças aos nossos Amigos Fãs E apoiadores A gente conseguiu Fazer um crowdfunding Pra comparecer A esse convite E disso acabou Gerando outras datas Então foram um total De nove shows No Japão Em Osaka Tóquio E Sapporo Que é uma cidade Mais ao norte Assim, diferente Uma outra vibe Foi muito legal Atravessamos Tudo Vamos via Estados Unidos E olha como são As coisas Na ida A gente passou Pra Nova York E achou Bah, um dia Nós temos que tocar aqui A gente falou Beleza E acabou rolando Depois do lançamento Do disco Convite pra tocar No South by Southwest Que é um dos maiores Festivais do mundo Que rola em Austin No Texas Estados Unidos E a partir desse festival Se desenrolou Toda uma turnê Que a gente acabou Chegando em Nova York Então foi muito legal Foram 27 dias Mais de 3.400 km Rodados por terra Nos Estados Unidos Atravessando Uns 8 estados Mais ou menos E fazendo 14 shows Sendo vários deles Em Nova York Algumas dessas Desses locais E desses contatos Já tinham costurado Numa outra ida Que o Fresco Já tinha passado Também já passou Em outros momentos Nos Estados Unidos Sim, sim A gente foi Pro mesmo festival Primeira vez Que a gente foi Convidado pra tocar No South by Southwest Foi em 2008 E a gente Que rolou Uma coisa muito parecida Que naquela época A gente aplicou Pra um edital do Mink Que dá apoio Pra viagens De artistas E rolou E agora rolou de novo No mesmo edital A gente conseguiu O apoio pra ir lá E então Foi bem bacana Só que dessa vez A gente foi mais organizado Porque a gente tinha Passado pela experiência anterior Então rolou Reativar contatos Tem pessoas Que a gente já está Super amigo Lá os caras Vieram pra cá Ficaram na nossa casa Com a gente A gente foi pra lá Tocou com os caras Tocaram com a gente aqui Então rola todo um intercâmbio A partir disso Muito legal E tem alguns fãs Que a gente fica cultivando lá Assim né Mas nada demais Porque a gente canta Em português também Então é uma coisa assim Que não tem como Tu chegar lá E o que é uma coisa Que também destaca Também no primeiro momento Que é uma língua estranha As pessoas ficam curiosas Em saber o que está acontecendo O que está se falando Claro Mas muita banda que viaja E faz show Para os brasileiros Dos lugares E casualmente Com a gente não rolou isso A gente rolou Tipo no Japão Foi mais japoneses E estrangeiros Tipo australianos Essas coisas Os caras que moram lá Por perto Os caras da Coreia Que eram mais O nosso público Assim que ia no nosso show Claro que ia um ou dois Brasileiros Que a gente acabava Conhecendo por rede Mas o nosso público Essencialmente Não eram os brasileiros Que moravam no Japão E assim como nos Estados Unidos Também não Porque foram muito poucos Brasileiros No nosso show Foram mais americanos Mesmo Cara E tem muito dessas viagens Rendeu em material Um pedaço do clipe Que a gente viu ali De imagens Que tu tem guardadas E que de alguma forma Tu ainda vai Acabar colocando Para a galera ver A primeira viagem E os Estados Unidos Virou um documentário A ideia É fazer o que agora Desses outros Olha agora Eu não consegui tempo Porque com essas duas viagens De um mês praticamente Nosso semestre O último semestre Da banda Foi muito apertado Lançando disco Fazendo tudo isso E agora tendo que retomar O circuito Então o meu tempo Ficou muito reduzido E a gente não conseguiu Assistir tudo que foi gravado Porque foram muitas coisas Tipo tem uns 2 terabytes De arquivos De viagem só Para ver o que a gente Vai produzir Mas tem assim Tem shows Tem muitas impressões Dos americanos A respeito do nosso trabalho A gente fez algumas entrevistas Pós show Pegando o cara Na hora que está quente Na cabeça dele E outras coisas Muito interessantes A respeito do processo Da viagem mesmo Então eu acredito Que vai sair Uma espécie de documentário Mas eu acho Que dessa vez A gente vai fazer Numa linguagem Um pouco mais contemporânea Em vez de fazer Um documentário longo Vamos fazer vários Episódiozinhos curtos Utilizar a rede Até para a galera Que está lá Também poder assistir Falando de retomar Lançamento Retomar a carreira Retomar shows Em Porto Alegre Tem duas atividades Bem legais Que vocês vão participar Agora na sequência Que é uma de ocupação De espaço público Que é a serenata Iluminada na Redenção E outra Que é parecida É de ocupação Do espaço do vizinho Do vizinho É na verdade É bem legal Porque o nosso Fim de semana é voluntário Vamos dizer assim São trabalhos bem Sociais A gente vai E são coisas muito legais A primeira é no sábado Dia 8 Sábado Se eu não me engano Começa às 19 horas Lá na Redenção Todo mundo pode chegar É aberto Tem que levar sua lanterna Suas velas O evento se chama Serenata Redenção Iluminada É a segunda edição Já teve Se eu não me engano Foi no ano passado Foi muita gente É muito legal É uma iniciativa do Porto Alegre CC Que é uma ONG Ou algo assim Não sei descrever muito bem Um coletivo Um coletivo Que propõe isso A ocupação de espaços E de Tipo da cidade Da gente achar Outros meios De fazer a cidade Viver melhor A gente viver melhor A gente compartilhar de verdade Essa história De estar perto Comunidade E o outro é A ideia de estar perto E o outro que é O projeto Vizinhança Que nesse caso Se chama Vizinhança Jazz Acontece lá na casa Da dona Ivone Pacheco Que é uma diva do jazz Aqui de Porto Alegre E vão ter vários artistas Lá tocando E daí vai ser no domingo A gente vai estar tocando Às 17 horas E na Serenata Iluminada Nosso show Está para as 21 horas Ali Perto dos pedalinhos Ali vai ter O palco dos pedalinhos A gente chama O lugar que a gente vai estar Mas dá para chegar Desde as 7 E todo mundo pode ir lá Pode levar violão Pode levar o mate Só não esquece De levar alguma coisa Para se auto iluminar Porque a ideia É a iluminação Ser de cada um E não uma iluminação Do próprio parque Não, até porque Para chamar Atenção para a falta de iluminação Atenção para a falta de iluminação No parque Segurança Olha só, tem um kit Do Marcelo Frué aqui Que tem Descansinho para copo Ali, aquela mofadinha De chope Tem também O CD do Marcelo Frué E botons É bastante coisa Caixa de fósforo 3230 1530 O primeiro leva o kit Depois A gente tem uma outra coisa Que é bem bacana Que isso aqui É um CD É um CD virtual E um adesivo Aí tu destaca o adesivo Cola onde tu bem entender E aqui tu tem Um código Para baixar o CD Na íntegra Para baixar Mais o kit do Marcelo Frué Só um recado assim Quem quiser saber Alguma coisa da banda Entrar em contato Ou até mesmo Saber sobre a aquisição De todos os produtos Pode ir lá no nosso site Cozinhandomusica.com Lá vai ter endereço Para ir para a página Do Facebook Enfim Todas as nossas Maneiras de ser contatado E gerar conteúdo Beleza Valeu Frué Pela presença aí A gente encerra Com o clipe do Frué Que tem tudo a ver Com esse palco Que a gente estava falando De sair rumo ao Japão Então o clipe Que é o Som for Tom Tom for Tom Uma música muito legal Essa música foi composta Por um amigo meu Lá de Rio Grande E a gente fez Um rearranjo nela Assim né E essas imagens do clipe Na verdade Foram imagens Que a gente capturou Durante a viagem E que Depois A gente separou As melhores takes E mandou para um cara Lá no Japão Que é o Roberto Maxwell Que é o cara que montou O clipe lá no Japão também Beleza Então do Japão Para o Grande do Sul Do Grande do Sul Para os Estados Unidos E nós voltamos amanhã Seis e meia da tarde Curtindo um trecho aí Do Som for Tom